A entrega desse canteiro aqui onde está o girassol, nesse momento bastante sofrido pelo sol, mas que quando anoitece ele fica lindíssimo de novo, e quando também as pessoas molham ele. Então esse canteiro aqui do lado de dentro, do lado de fora, está destinado às senhoras que tiverem em casa uma roseira, um pé de hibisco ou outra flor que ela tenha muito carinho por ela e que ela queira trazer para plantar aqui no COSE. Essa é uma das atividades daqui. Além de que está previsto dentro da horta e esta semana foi realizado o plantio de ervas de semeio, ervas medicinais, ervas aromáticas, ervas místicas, ervas úteis e ervas tóxicas. É importante que as pessoas saibam que as plantas também têm a sua toxicidade. Falando sobre toxicidade, é importante dizer que a chiquichique ou a crotalária, que aí vocês estão levando para casa, também é uma planta muito útil no controle biológico do combate à dengue. Mas ela também oferece seus riscos, os seus milíndres e é muito importante que as pessoas que estão levando para casa tenham atenção voltada para esse aspecto. No entanto, o portal de notícias Gama Cidadão se propõe a oferecer, aliás, uma informação importante é que as universidades do mundo inteiro hoje estão atentas à questão do Aedes aegypti, que é um mosquito que vem causando grande mal no mundo inteiro. Então, o Gama Cidadão, sabendo dessa informação, que as universidades do mundo estão preocupadas e atentas com a questão do Aedes aegypti, está atento a toda a informação que vier do mundo inteiro a respeito do Aedes aegypti e do controle biológico que pode ser feito através das plantas, através do peixe, que também o Raimundo da Eco Família, que trabalha, está conosco aqui fazendo o canteiro, ele poderá, então, nos orientar sobre o tipo de controle biológico que vem ocorrendo na zona rural. E a zona rural, onde nós sabemos que produz o alimento que nós levamos para a nossa casa, este celeiro é também o celeiro que cultiva muito a Aedes aegypti. É importante que as pessoas levem para suas chacras, suas propriedades, a planta. E essa planta, ela tem uma forma de ser colocada no canteiro e não pode ser colocada em um lugar que tenha pastagem permanente. Por exemplo, se a senhora tem um caprino que pasta a semana inteira naquele lugar, essa planta tem que ser erradicada daquela região. Se a senhora tem um cavalo, um equino, que pasta permanentemente naquele lugar, a senhora precisa, então, de erradicar essa planta daquele lugar. Ela não tem problema de toxicidade para a criança, que vai botar uma flor na boca e instantaneamente a criança sofrer os males da intoxicação. O problema dela é a permanência do uso constante. Então, o gado, o caprino, não pode permanecer usando essa planta por mais de 20 dias, porque ela vai se intoxicar, vai morrer. No entanto, esse é o único problema que ela tem. E outra informação, eu estou aqui com a presença, amassei aqui um amigo que vem de Planaltina, um ambientalista importante, o Luiz Felipe Vitelli, que é poeta, é artista plástico, um grande ambientalista, vem de Planaltina nos apoiar. E ele teria algo, certamente, a dizer sobre o uso dessa planta no controle biológico. O grande Vitelli, você quer tomar parte aqui na nossa locução, falar alguma coisa? Depois, o Vitelli é poeta, vai também ocupar o espaço aqui falando uma poesia. E dizer a vocês que nós estamos muito felizes, uma lisonja muito grande, porque nós estamos aqui com a igreja, e pela primeira vez nós vamos poder atuar, a comunidade ambientalista, os poetas, os artistas da cidade, atuar juntamente com a igreja presbiteriana renovada. Como é o nome do pastor, meu filho? O pastor Fabrício, que já cantou e vai cantar mais aqui ainda para vocês. O grupo que apresentaria teatro? Não pôde hoje, né? Nós tivemos uma conversa com o pastor e os meninos aqui da programação da igreja deles sobre a possibilidade de um grupo de teatro, e eu fiquei muito curioso, porque dentro desse grupo de teatro também tem a expressão da dança, né, pastor? E a gente ficou com muita vontade de ver esse grupo da igreja dançando aqui para nós também. E eu acho legal o momento oportuno da questão ambiental, junto com a questão religiosa, estar junto aqui no gramado, ocupando esse espaço aqui, sem conflito nenhum. Tivemos aqui uma ampaçã, mas já foi resolvido. Graças a Deus não há problema nenhum, as crianças estavam ali. Ninguém sabe, eu não tenho nada a dizer sobre esse assunto, porque o que nós estamos fazendo aqui é disseminar a informação sobre a questão da sustentabilidade. Que, aliás, é a marca de Rodrigo Hollenberg, candidato que nós apoiamos na ocasião, e tem mostrado para nós que tem interesse em dar continuidade a essa questão da sustentabilidade. Eu fico muito feliz, ele assumiu o compromisso com a prainha. A prainha fica aqui, todo mundo conhece a prainha, sabe a importância da prainha. É um parque que todos nós que tivemos infância aqui nessa região conhecemos, e nós aproveitamos muito desse parque, e as crianças de hoje não podem mais visitar aquele lugar ali. No entanto, esse trabalho aqui que chama o Teatro Literário da Banca de Poetas, com a Horta Comunitária Interativa, propõe-se a encabeçar um projeto chamado Rua do Parque. Aqui, a 13, a 15, a 17, tem essa vocação. Essa rua aqui vai diretamente para a prainha, todo mundo conhece aqui e sabe disso. Então, nós temos um projeto antigo na administração do Gama, em que nós propomos, temos muita vontade, que esse projeto, então, se torne realmente a Rua do Parque. Outra coisa muito importante para a comunidade é que nós estamos apresentando a proposta, porque há um resquício das... Quando nós mudamos para cá, que viemos das invasões, aquela última quadra lá de baixo, ela veio de uma área aqui que não era urbanizada e tem um nome pejorativo que eu não vou repetir aqui. Mas nós queremos, então, em vez de estar repetindo aquele nome, nós vamos propor para a comunidade, o outro abaixo da cidade já até está rodando por aí, que essa quadra aqui, essas quadras vão se chamar bairro. Vai ter o nome de um bairro, vai se chamar Vila Prainha. O que vocês acham? Vocês gostam? Alguém pode aplaudir a história da Vila Prainha? Então, porque no Distrito Federal não tem uma cidade sequer que tem uma reserva ecológica no quintal da sua casa. E tem um COSA que pode distribuir mudas, que pode fazer uma horta maravilhosa, que pode ter uma biblioteca. Outra coisa que eu queria pedir a vocês também é uma pergunta. Vocês acham que é cabível colocar uma biblioteca para que as crianças tenham livro acessivelmente aqui? Se vocês acham, por favor, vamos aplaudir, então, a biblioteca? Eu gostaria de pedir uma salva de palmas para o Voar Teatro, meu amigo Marcão, que está ali. Trouxe os bonecos para nós aqui, os bonecos gigantes, está aí. É a iniciativa da arte no Gama, participando dessa atividade aqui. Eu estou muito feliz. O Bagagem, o Voar Teatro, a Cidade dos Bonecos, que também mandou um recado, que está viajando, mas que está presente aqui conosco. Poetas da cidade, todos aqui. E, gente, eu vou dizer para vocês, eu estou muito feliz com a presença da igreja. Nós queremos trazer todas as outras igrejas, porque o meio ambiente, segundo o TT Catalão, começa no meio da gente. E as pessoas que bebem a mesma água, da mesma fonte, estão em todas as igrejas. E nós precisamos compartilhar, respeitar e amar uns aos outros. Portanto, a igreja presbiteriana, que estava bem aqui do nosso lado, e a gente não tinha, né, Fabrício, o pastor Fabrício, tido a oportunidade de dialogar com a igreja. Então, hoje, nós estamos aqui criando, estabelecendo uma parceria muito importante. E falar para vocês também, que tem tido, vocês ouviram, acompanharam a questão dos caixões, que estava aqui, o COSSE tinha virado depósito de caixão no governo passado. Aliás, também, eu vou dizer bem claro para vocês, o governo passado também eu apoiei, certo que ele iria fazer coisa boa para nós, mas ele botou aqui um depósito de caixão, a comunidade se organizou, se reuniu, protestou, e os caixões foram embora. Falta exumar os corpos que ainda estão enterrados aqui dentro, porque tem um mau espírito que não quer que essas coisas aconteçam. Mas nós vamos descobrir, porque com fé em Deus, Jesus Cristo, Santa Maria, e a mãe dele, que vai estar aqui junto com nós, nós vamos sim abolir esse pensamento negativo, que não quer que a sociedade tenha um momento de paz, como esse que nós estamos tendo aqui. Eu quero agradecer a todos os amigos, apoiadores, é uma lista enorme. A Secretaria de Saúde está aqui, a Valera, que é uma pessoa que já hoje assumiu a coordenação dessa região aqui. Quem mais? Olha, gente, o DPJ, o Departamento de Parques e Jardim, que propiciou para nós as mudas que estão aqui. Eu estou feliz de ver vocês levando as mudas para casa, tá bom? Eu vou, Vitelli, vem aqui falar pelo menos um poema para a comunidade aqui, meu nobre. Porque eu já falei além daquilo que eu imaginava. Está chegando aqui Arthur, meu sobrinho, João Sol, meu filho, que passou no vestibular agora, para a física na UNB. E está emocionando muito esse pai. Então a vocês todos aqui, eu vou pedir uma salva de palmas para todas as igrejas que estão presentes aqui, e todos aqueles que amam ao próximo e que amam ao meio ambiente. Um aplauso. Vitelli, vem cá falar um poema aqui, pelo menos um poema para que a população conheça essa verba, essa linguagem. Vitelli, vem cá falar um poema aqui, pelo menos um poema para que a população conheça essa verba, essa linguagem.